Você dizer que a culpa da não privatização é do Guedes é um exagero o sistema político, o establishment político não quer a privatização aí você fala mas você está sendo fatalista Hélio, o que poderia fazer isso mudar? Uma definição de cima, se o Bolsonaro fosse convicto e colocasse a sua força política ele como chefe dos ministérios ele é chefe dos outros ministros que podem não querer privatizar, se ele coloca a sua força política em jogo diz que isso é importante para o país para a população, ele consegue e isso vale não só para a privatização o exemplo que eu estou falando da privatização, porque a gente começou por aí porque está dentro do Ministério do Guedes, mas isso vale para todas as reformas em todas as reformas que são necessárias para o Brasil existe o mesmo comportamento de oposição das forças que estão no establishment pelos mesmos motivos Você acha que o Bolsonaro não foi firme o suficiente? e aí o